Naruto, fica sentado! Naruto! É isso que ele vai ganhar por chegar atrasado, surpresa! Viu só? Ele caiu direitinho! Minha primeira impressão de vocês é que são um bando de idiotas. Eu sou Kakashi Hatake. As coisas que eu gosto e não gosto... Ah, eu não tô afim de contar pra vocês. Após Naruto só falar de Lame e Sakura só falar de garotos, é a vez do Sasuke se apresentar. Meu nome é Sasuke Uchiha. Eu vou restabelecer o meu clã e destruir um certo alguém. Cada um com sua personalidade e suas próprias ideias. Teremos nossa primeira missão amanhã. Um exercício de sobrevivência. Dos 27 estudantes que chegaram aqui, apenas 9 serão aceitos como Kenny. Viram? Eu disse que não iam gostar. Amanhã às 5 da manhã no local combinado. Agora está nas mãos do Kakashi se eles vão ser aprovados ou não. Ah, amanhã é melhor não tomarem café ou vão vomitar. Bom dia pra todos. Prontos pro primeiro dia? Tá atrasado! É que um gato preto atravessou meu caminho, por isso eu tive que pegar um atalho. A missão de vocês é muito simples. Tem que tirar esses guizos de mim. Só isso. Preparem-se. E... Comecem! Tchau! Tchau!